Estação TJ informa Combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes tem sido uma árdua tarefa para as redes de apoio social e pela própria sociedade Em mais um material da campanha Não é Brincadeira, é Crime do Poder Judiciário de Mato Grosso e Secretaria Estadual de Educação será abordado a importância dos serviços de profissionais especializados para enfrentar situações de violência contra crianças e adolescentes O tratamento psicológico e social às crianças e aos adolescentes que tiveram seus direitos violados é imprescindível Jefferson Adriane Rocha, conselheiro tutelar, evidencia também a importância da atuação de todos os agentes para romper o ciclo violador de direitos O importante é que a sociedade, professores, parentes, vizinhos sempre que perceberem alguma coisa, noticiem os fatos O juiz da primeira vara da comarca de Chapada dos Guimarães, Leonísio Sales ressalta a importância da rede de apoio no atendimento às vítimas A rede de proteção, que é constituída por atores de serviços da área de educação, saúde assistência social e segurança pública tem especial destaque na observância de sinais de violência sexual no imediato acolhimento e na proteção dos jovens em situação de risco Da Rádio Agência, Estação TJ, Geisa de Oliveira